O YouTube está de parabéns, acaba de comemorar 10 anos de existência. Foi lançado em Abril de 2005 e por isso agora em Abril de 2015 prefaz os 10 anos. Como podem ver o tempo passa depressa, estamos tão habituados ao vídeo e entretanto outras plataformas de social media foram conquistando este terreno que especialmente entre 2014 e 2015 houve aqui um boom maior de vídeo, especialmente para a área mobile. Eu gostaria só de recordar aqui algumas estatísticas importantes do YouTube não obstante a importância de outras plataformas de vídeo e é importante termos uma presença de vídeo diversificada mas sendo que a sede deve ser no YouTube por diversas razões por estar ligado ao Google, por aparecer no Google, pelo segundo motor de pesquisa ser o YouTube e por o YouTube ter mil milhões de utilizadores únicos, mensais metade deste tráfico vem do mobile a cada minuto é enviado 300 horas de vídeo e existe também agora a possibilidade dos cartões YouTube ou YouTube Cards. Esta é uma nova evolucionalidade, é uma evolução das notas de YouTube que permite adicionar interatividade aos vídeos, não só no desktop, no computador mas também ao mobile e tem a ver com esta própria evolução. Para além disso, o YouTube permite fazer transmissões em direto, permite fazer hangouts, que são conversações com várias pessoas e por isso é uma ferramenta revolucionária que veio a dar o poder de cada utilizador poder ter o seu próprio canal de vídeo e, portanto, democratizar o conhecimento e existem mais de um milhão de canais que estão monetizados, que têm receitas interessantes porque produzem regularmente vídeos de interesse para o seu público-alvo. Por isso, o YouTube está de parabéns. Pode deixar nos seus comentários qual é que acha que é o futuro do YouTube e qual é que acha que é o futuro do vídeo nos vários canais e em que áreas é que cada negócio deve investir o seu tempo para cativar as suas audiências.